Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre flan. O flan é um rudimento que serve como um ornamento. Ele aparentemente é algo muito simples, mas que se bem executado, pode trazer um brilho, um ornamento para a sua música. E como é que a gente faz o flan? É simples. Nós vamos ter dois toques tocados quase que ao mesmo tempo. Sendo que nós teremos uma nota principal com uma das mãos e na outra mão nós teremos uma nota secundária, por assim dizer. Essa nota principal vai ser tocada mais forte, enquanto a nota secundária vai ser tocada mais de leve. O toque da mão secundária vai chegar um pouquinho antes do toque da mão principal. E como você vai saber que está fazendo o flan corretamente? Bem, você tem que ouvir o som de flan, de trá. Não pode ouvir os dois sons em uníssono, porque aí não vai ter flan. Ele tem que soar dessa forma. Bom, com essas recomendações eu vou te mostrar agora alguns exercícios que você pode fazer para treinar o flan, tanto na mão direita quanto na mão esquerda. Então vamos lá aos exercícios. Bom, com essas recomendações eu vou te mostrar agora alguns exercícios que você pode fazer para treinar o flan. Bom, com essas recomendações eu vou te mostrar agora alguns exercícios que você pode fazer para treinar o flan. Bom, com essas recomendações eu vou te mostrar agora alguns exercícios que você pode fazer para treinar o flan. Bom, com essas recomendações eu vou te mostrar agora alguns exercícios que você pode fazer para treinar o flan. E para te dizer uma grande novidade. Eu lancei meu primeiro ebook que está disponível lá na Hotmart. O link está aqui na descrição desse vídeo. São 10 lições com grooves, viradas e rudimentos. Um conteúdo muito bacana e essencial para você que é baterista. Então o link está aqui na descrição. Não deixa de adquirir o seu. Se você gostou, curta esse vídeo. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e nos veremos nos próximos vídeos. Um grande abraço.